A partir do primeiro semestre de 2020, os candidatos que concorrerem às vagas destinadas a pretos e pardos dos cursos de graduação da FRJ passarão por uma comissão especial que analisará as autodeclarações. A medida que já havia sido adotada por parte das universidades públicas do país será aplicada pela instituição após cobrança do Ministério Público Federal. O que nós levamos e vamos levar em consideração somente são os caráteres fenotípicos, os traços que você carrega, porque nós entendemos que no Brasil o racismo não é de origem, é de marca. Então quem traz essa marca do racismo é que estará sendo declarado apto. Bom, diferentemente dos pretos e pardos, os indígenas não serão avaliados pela comissão. A comissão avalia os critérios fenotípicos de pretos e pardos, mas os indígenas terão que apresentar, como já é de praxe em outros concursos e em outros processos eletivos, documentação específica, oriunda da FUNAI, provavelmente, ou da sua própria tribo de origem. A perspectiva de parte da comunidade acadêmica foi de uma omissão anterior da universidade em relação à fiscalização das autodeclarações, que resultou na vigilância da própria comunidade sobre o tema, através de denúncias até mesmo por meios não convencionais. No início de 2018, no ato da inscrição de disciplina, um grupo de estudantes aqui, de um grupo de trabalho contra as fraudes, que foi criado aqui na FND, passou a conversar com as pessoas possíveis fraudadores, pessoas que eram denunciadas pela comissão de trote, no ato da inscrição de disciplina. A gente ia conversar com essas pessoas, explicar o que eram as cotas raciais, explicar que a gente recebeu uma denúncia de que aquela pessoa não se encaixava no perfil das cotas raciais. As pessoas daqui da nossa faculdade sentiram que estão sendo ignoradas no caso. Foram anos, como a Duda disse, de manifestação, de cobrança da reitoria, em prol de uma comissão, em prol da própria verificação da auto-identificação no próprio vestibular. Só que isso foi ignorado e as pessoas, enfim, começaram a sentir impunidade, talvez. A gente percebe que toda a política de cotas, as ações afirmativas, desde que elas começaram no Brasil em 2002, que foi quando a UERJ adotou pela primeira vez, foi sempre baseado no que a gente chama de autodeclaração. Então, a pessoa, eu me acho negra, eu me acho parda, eu me declaro e com isso eu tenho direito à vaga. A questão é que, quando isso vai para a prática, de fato, tem ocorrido essa situação. O próprio movimento negro, o Educafro e outras organizações têm trazido essa questão, de que, quando você olha um percentual, parece que tem muitos estudantes negros. Quando você entra na sala de aula, aquele número não se verifica. A gente avalia de uma forma muito positiva, né? Acho que é uma questão que os coletivos, no geral, têm exigido da UFRJ já há muitos anos. Acho que é uma proposta que já deveria existir, na verdade, há muito tempo, porque ela abriu, ela deu margem para que pessoas que não fazem jus às cotas entrassem na universidade, ingressassem na universidade pelas cotas raciais. E hoje a gente tem um reflexo disso muito evidente. Mas é uma política importante para a universidade, importante para a efetivação da política de cotas. Então, ela é muito bem-vinda e muito bem-vista pelos coletivos.